Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus, para você e sua família. Cedo voltamos-nos para o Senhor, pedimos bênçãos e graças para nós, para nossa família. E dizemos, seis horas, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que, pela anunciação do anjo, viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho. Cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Dizemos, Mãe, Mãe de Deus, Mãe nossa, rogai, rogai por nós. Dizemos, Nossa Senhora de Lourdes, rogai por todos, todos nós. Mês de fevereiro, que vamos iniciar amanhã, vamos fazer essa oração. E a oração a Nossa Senhora de Lourdes, um grandíssimo e estouto, que ela interceda por nós. Interceda, sobretudo, por aqueles que estão enfermos. Minha saudação fraterna a você que está em casa, iniciando suas atividades, saindo para o trabalho, retornando dele. Você, que está um pouco enfermo, doente, rezamos, portanto, vamos rezar a Nossa Senhora de Lourdes, na intercessão dela, por você. Os caminhoneiros que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, condutores de crianças para escola, os que trabalham nos bancários, domésticas, porteiros e vigias, condutores de crianças para escola, feirantes, aposentados, ginastas, pedreiros, eletricistas, rezamos por vocês, marceneiros, taxistas, que utilizam aplicativos, que Deus abençoe e proteja todos, professores, advogados, médicos, padres, seminaristas, bençãos e graças do bom e misericordioso Deus. E nós dizemos, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver além das aparências teus filhos como tu os vês. E assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda a maldade, que só de concórdia viva o meu espírito. e seja eu, Senhor, tão bom e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos a mãe, a mãe, a mãe de Jesus, a mãe do Senhor. Jesus nos la deu como nossa mãe. Querida mãe, aos teus pés nos colocamos para agradecerte, suplicarte. Olha com bondade, mãe, os que sofrem, os que passam por dificuldades, dificuldades econômicas, dificuldade de relacionamento no trabalho, na vida social, particularmente na família, relacionamento na própria família. rezamos por vocês. Pedimos a intercessão da mãe. Também por todos aqueles que sentem angústia, aflição, decepção. Tu que trazes o menino Jesus em teus braços, mãe, intercede por mim, por aqueles pelos quais eu rezo. E eu rezo por você. Eu rezo por sua família. E nós unidos dizemos, Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe, Mãe do Filho de Deus, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Uni teus rogos aos nossos, Mãe, para que possamos sentir Jesus nos abraçando, nos acolhendo, junto ao seu coração amoroso. São Francisco sentia essa presença amorosa de Jesus. E lá, na pequena igreja de São Damião, diante da cruz, a réplica temos aqui, São Francisco dizia, e nós com ele, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme, e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre, segundo os vossos ensinamentos, e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração, colocando-se no coração misericordioso de Jesus, também nós, dizendo, meu Deus e meu tudo. São Padre Pio, ao longo do dia, ele dizia, Senhor, vós sois minha luz, sem vós estou nas trevas. Franciscano, como Santo Antônio, São Boventura, terminava a oração, como São Francisco, colocando-se no coração de Jesus, meu Deus e meu tudo. Meu Senhor e meu Deus, Jesus misericordioso, confiamos em vós, e colocamos sobre a vossa proteção, nossa vida, nossa família, nosso trabalho. Senhor Jesus, protegei-nos dos assaltos, incêndios e sequestros, livrai-nos de todo tipo de violência, onde quer que haja, afastai para longe de nós, a praga, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais, Senhor. Confiamos em vós, Jesus, e confiamos a vós, nossa vida, nossa família, nosso trabalho, que ninguém, com má intenção, possa nos prejudicar. Jesus, confiamos em vós, e sempre temos um pensamento de Santo Agostinho, hoje dia, 31 dia de São João Bosco, que ele interceda por nós, interceda sobretudo, pela juventude, pelos jovens, dedicou-se a atender os jovens, aqueles que ele encontrou, nas calçadas, abandonados, talvez entregues, não sei, naquela época, a droga, a vícios, outros, ele recolheu a todos, e aí, formou uma comunidade, de pessoas, que se encontravam, que rezavam, que louvavam, e que, realmente, no seu coração, se transformaram, doando-se, aos seus irmãos e irmãs, São João Bosco, rogai por nós, e Santo Agostinho, nos diz, Senhor, mesmo que a prosperidade sorria, ou a diversidade venha, deixai sempre em minha boca, o vosso louvor, que louvemos sempre ao Senhor, em meio a tudo, assim como São Francisco de Assis, e, por isso, pedimos a bênção de Jesus, para nós, a bênção de Jesus, para a nossa família, e para os remédios, coloque-os diante de você, Senhor Jesus, vós quisestes nascer, e crescer, numa família, experimentando as alegrias, dificuldades, que cercam a nossa vida, nós vos pedimos, Senhor Jesus, por esta família, diga o sobrenome de sua família, minha família, Figueiredo Braga, Negri do Dom José, Rossi do Padre Marcelo, Gomes do Gerardo, sua família, Senhor Jesus, protegeia, guardaia, acompanhai os passos de seus membros, com vosso olhar, de ternura, de perdão, de misericórdia, conduzi-os, pelos caminhos, do amor, e da fé, e abri para eles, Senhor, as portas, da prosperidade, emprego, aos desempregados, e aqueles que trabalham, sempre tenham o necessário, para si, e para a sua família, Senhor Jesus, a vossa bênção, sobre nós, nossa família, sobre os remédios, o Senhor, vos abençoe, vos guarde, o Senhor, volva seu rosto, para vós, e vos dê a paz, o Senhor, volte a sua face, e tenha misericórdia, de vós, o Senhor, vos abençoe, abençoe, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo, amém, paz, e bem, que Deus abençoe, e muito, você, sua família, uma semana, abençoada, uma semana, na graça, e no poder, de Jesus, paz, e bem, que Deus abençoe, e proteja, você, sua família, e até amanhã, se Deus quiser, paz e bem.